Oi, oi meus amigos. Fala pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao canal da Belinha. Quer dizer da Belinha, não da Isabelinha. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Da Isabela Domingos. Edmar Reis. Cial. Olha o finalzão de tarde aí pessoal, olha isso aí. Olha que lindo. Olha Isabela, coquinho, olha o pé de coco aí, coqueiro. Vamos dar uma voltinha no gravatazão, gente. Finalzinho de tarde top. Agora são 16 horas e 50 minutos. Olha o solzinho. O dia foi gostoso hoje, Belinha? Oi. Oi. Divertiu no parquinho, Belinha? Sim. Olha o par do alemão. Parte aqui da entrada do bairro Gravatar. Só casão top aqui, viu? Olha, estourou o fio do telefone aí, Belinha, olha. Aqui, olha, pendurado aqui, olha. Mais um. Mais um, né, Belinha? É, viu? Alguém tá sem internet aqui, né, Belinha? Ou sem telefone, né? Um diazão perfeito hoje aqui em Navegantes, nesse sábado. Né, Bela? A gente andou bastante aí, fizemos um voozinho de drone lá na... No viaduto, né, Belinha? No viaduto lá de Navegantes, 470. Com o nosso drone, né, Bela? Um. Cada casão. Um dia top hoje, velhinho. Mas que pena que já tá o ventinho gelado, já, né, Belinha? Tô. Já tá o ventinho. Já não tá aquele calorão mais... Tá ficando arrepiada já, Belinha? E ele também não tem manga. É. Ele só tem uma paixão de botãozinho pra trancar. É um bocadinho. É. Estamos aí, gente. Fazendo mais um videozinho show aqui desse paraíso. Vamos até a Praça Central hoje, Navegantes, também. Porque aqui já tá a lua. A lua tá atrás, aquele prédio lindo. Terreninho, graminho, baixinho, olha. Ô, Belinha, depende de como é a estação, né, Belinha? Depende muito da estação. Tem vez que ela... Ela... Ela nasce... Aí, outro fio é ventado aqui, Belinha, ó. Ela nasce mais à tarde. Tem vez que nasce... Igual agora, bem de dia. Ali é a lalinha? É, tá lá em cima da montanha, lá, ó. Ela vai traspassar aí o... O... A terra. O nosso mundo, Belinha. É, pode ser, Belinha, pode ser. Tem fundamento. Petiscaria gravatável fechada. Movimento até que legalzinho aqui na beira da praia, né, Belinha? Agora lá no Japão? Sim. São... Quatro da manhã. Quatro da manhã? Ó, a maré baixou, hein? Olha lá, Belinha. Olha lá, Belinha. Olha o pessoal, não já disse que lá, Bela. Ó, o avião. E é isso aí, gente. Olha que finalzão de tarde. Show, Bela. Cruzeiro do Neymar já foi, já, Belinha. Já? Já, já foi, já. Não é aquele lá, ó? Não. Tem outros cruzeiros no mundo sem ser o do Leymar. Se tivesse aqui os brinquedinhos da criança. Sabe que uma hora dessas estava lotado aqui, Belinha? Ó. Escavar assim. É. Tem ninguém lá. É, porque tiraram pra reformar, né? Tiraram pra reformar, né? Opa, por enquanto, eu vou tomar um campo de areia. Um campo de areia pras crianças. Um do lado ali, né? Sim. Um campo de areia pras crianças. Um campo de areia pras adolescentes, um campo de areia pras crianças. Verdade, verdade. É que na imagem de vocês não vai dar, mas tem um transatlântico lá na Barra Sul de Balneário. Tá bem reluzente. Tá de, vamos dizer assim, de frente com o sol. Tá até bonita a imagem, né, Bela? Por isso que eu falei, transatlântico. É que na GoPro não tem zoom. Olha, o pessoal tava fazendo uma costela de chão hoje ali, Belinha. Acabou já, né? De manhã passamos ali, tava a costela de chão ali, Bela. Não, coloca a costela pendurada no espeto ou igual eles colocaram ali numa trave. E um monte de fogo em volta e deixa ela cozinhando aos poucos. Assando, cozinhando aos poucos. Assando, cozinhando aos poucos. Senta aí, Belinha. Senta. A galerinha do surf indo ali, ó. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL Para quem viu a maré hoje de manhã bem alta, né Bela? A maré agora deu uma baixada, baixou legal Os restaurantes abriram, de manhã demorou até para eles abrirem, né Bela? Olha o pessoal aí no Mestre do Crepe, lugarzinho bom viu gente? Hoje eu estou aqui nos churros né Bela? Churros né Bela? Você comprou churros de que Belinha? De Nutella De Nutella Belinha? Estava gostoso? Muito bom Lá na Praça Central né Bela? Sim, nós navegamos lá onde fica aquele treino lá para o papai mostrar que tem que marcar seu horário lá A Academia né Bela? Sim E olha que dá para gravar lá Lá tem uma imagem boa Olá, altas filmagens lá né Bela? Senta aí Bela, você está jogando o corpo em cima, estou forçando aqui para frente Vamos entrar aqui na rua Manuel Claudino É da costa aí ó Boa Pode entrar? Pode Não, carro não pode entrar, mas quem está de bicicleta igual a nós pode Belinha Pode? Pode é Oi Ju, tudo bem? Oi, tudo bem? Quem é ela? A Ju Mulher do nosso amigo Eli Eli? É Cadê? Que bonitinho Está dormindo Está dormindo não Chumas Country Bar E aqui no olhinho É E aqui o Michelangelo Samarino, olha aí Michelangelo Samarino? É Qual que é mais bonito? O Michelangelo ou esse daqui marrom? Então, esse aqui é o Michelangelo O Samarino ou esse aqui? Olha aqui Qual que é mais bonito? Olha aqui Ah, os dois é bonito, velhinho Os dois é bonito Nós entramos só no Samarino Nós já visitamos o Samarino, já será bem novinha Já? Já É bonito? É É Big Pizza Você já viu no boteco, Belinha? Sim Gostou, Bela? Eu tinha um palinho com a chassada É? É Olha lá, Belinha Feirinha da Feirinha do Artesanato Feirinha do Artesanato Musiquinha ao vivo, ó Olha o finalzão de tarde, hein, gente? Até 9 horas da noite vai ficar aí a Feirinha do Artesanato, olha aí Até que horas? 9 horas Olha aí Papai, vamos ali na Folha do Artesanato Fez uma olhadinha? Depois a gente vai lá, tá bom? Vamos finalizar lá, depois a gente volta aí, tá bom? Sim Solzão, ó Hoje Diazão foi top Láxias, né, Belinha? Láxias Galáxias Top das galáxias, né, Belinha? Igual diz a Isabela Top das galáxias aqui no gravatazão de Deus Vai deixar, vai deixar, tá no bolso, o pai tá percebendo Quase, né? O maior terreno do gravatazão é isso aqui Tem quase 5 mil metros E a Embraçul já adquiriu ele O que será que a Embraçul vai fazer aí? Calmaria Sossego Vocês podem sempre ver que aqui a maioria das ruas aqui é tudo Somente Retas Não tem morro Não tem nem baixada A temporada já acabou Temporada já acabou, Belinha A temporada é no quê? A temporada começa, se não me engano, em dezembro Bem até março É março? É Já estamos em abril Abril? Abril, Belinha Vamos passar aqui no tapetinho, Belinha Você entrou errado, Belinha Porque não pode mais, né? Agora virou contra mão Agora virou contra mão, Belinha Agora é contra mão Até 20 dias, 25 dias atrás, não Aí agora é contra mão Não pode, mas ela fez certo, né? Melhor virar ali do que atravessar ela toda contra mão, né, Belinha? Perigoso bater no carro de frente, né? Não é verdade? É, multa na certa É isso, né, Belinha? Tá aprendendo, é isso mesmo Oi Muito boa pergunta também, Belinha Mas vai que na hora tá passando um policial ali, né? É, isso que não faz isso É Fez certinho, Belinha Aí ela aí, ó Ia ser contra mão também Então E todos os carros teriam que ter virado ao contrário É verdade Certo? Sim Aí a rua da Rita ia ser ao contrário Ia poder ir pra praia, certo? Porque ela nasceu Foi ela devido ao tempo, Belinha O tempo que fez ela Vamos lá E é isso aí, gente Deixa o seu like Se inscreva no canal Eu com a minha tagarela aí Dando uma voltinha pelo gravatazão Sabadão à tarde O tempo ficou muito top hoje Olha esse interdecer aqui na ré da rua Que show, hein? Acompanhe nossos vídeos Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Valeu e Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau Tchau